Bom, meu filho, eu tô tão feliz. E tô feliz por ver você. Você é muito linda, viu, minha nora? Obrigada. Breve vão se casar, né? Quando, meu filho? Então, mãe, a única coisa que tá faltando é... Só o vestido. É, vestido de casamento. Mas a gente não quer um casamento cheguei. Eu quero um vestido mais simples, sabe? Tô muito orgulhosa de você, Expedita. Nunca te vi tão empolgada com um casamento assim. Nayane, você é bem-vinda em nossa família. Meu filho arrumou pra nós uma nora de ouro. Ei, Gabriel. Acertou em cheio, hein? Feliz tô eu, viu? Uma nora linda dessa. Então, vamos pro potencial casamento, né? Você não sabe a emoção que eu tô sentindo. Muito obrigado, pai. Eu sou completamente apaixonado por ela. E você sempre será bem-vinda aqui em casa. Como meu pai falou, né, amor? Obrigada, sogrinho. Você é maravilhoso. E, sogra, como a senhora tá muito empolgada, eu quero até fazer um convite. O que a senhora acha da gente procurar o vestido? Porque, assim, como eu disse, a gente vai casar no civil. Então, pode ser uma coisa mais simples, né, amor? É, pode ser. Mas eu quero a senhora do meu lado. O que a senhora acha? E eu posso ir também? Escolher o vestido? Pode. Pode sim. De jeito nenhum, meu filho. Você não vai, não. Nós vamos pescar. Você sabe que não traz boas coisas. O noivo vê a noiva antes do casamento. Não é verdade, meu bem? É. E sobre isso, a gente vai ter que ajeitar logo o vestido, logo. Porque quando a gente casou, a gente nem se gostava muito, né? E foi rapidinho, né? E vocês, pelo que eu vejo, se amam demais. Com a carinha dos dois. Mal posso esperar pra você entrar de vez pra nossa família, Nayane. Aí vocês vão ficar morando aqui em casa com a gente. Vai estar direto perto de nós. Pois é. Não, pai, mas a gente não vai ficar morando aqui por muito tempo, não. Depois que a gente se casar, demorar um pouquinho, a gente já vai arrumar uma casa, né, amor? É, a gente tem que viver nossa vida. Sair debaixo da saia da mãe dele, né, amor? Tudo bem, Nayane. Tudo bem, meu filho. Eu compreendo. Já que vocês querem casar e ter a casa de vocês, né? Fiquem à vontade pra decidir o rumo que vamos tomar do relacionamento, do casamento. Vocês que sabem a melhor forma de serem felizes. E o que eu quero é que o casal fique feliz mesmo, né? Obrigada, gente. Eu tô bem cansada. Eu acho que eu já vou embora, tá bom? Mas já, amor? Já, amor. Me leva? Nossa, amor, tô tão cansada também. Cheguei de um serviço tarde, tive que fazer pantom até a noite. Mas eu vou chamar o motorista de aplicativo pra você, tá? Tá bom, não, mas. Obrigada. Não, acho que não tem necessidade, não. Eu te deixo em casa, Nayane. Sempre te levei, não tem problema. É, já é uma filha. Pode ser em casa da família. Ah, então vamos. Meu bem, sempre amoroso com as pessoas, né? É. Me leva na porta? Leva ela mesmo? Vamos, vamos. Tchau, sogrinha. Beijinhos. Beijo. Vamos, sogro. Vou deixar vocês se despedirem. Tô indo atrás. Amor, amanhã você vem? Venha mesmo, sempre a gente compra o vestido. Ah, não. Então tá bom, então. Tá bom. Tá. Vamos, velho. Já, pai? Já. Então tá bom, então. Então vamos. Olha, cuidado com ela, viu? Tá, deixa comigo. Ela é meu bem mais precioso. Tchau, amor. Tchau, amor. O da família, né? Calma, a gente tá na sua casa. Calma nada. Diga logo quem ama. Diga logo que você gosta mais de mim do que gosta dele. Ah, eu gosto mais de você do que dele. Ai, eu não tô aguentando. Vai ficar separada de você. Nossa. Eu tenho certeza que é esse. Eu gostei. Amor, você ficou muito linda. Obrigada. Você tá maravilhosa. Gostou, sogra. Ai, que lindo, meu filho. Amei. Vai ser esse. O que vocês acham? Pode ser esse, amor. Você ficou muito linda. Ah, então tá ótimo. Arrasou. Obrigada, sogra. Olha só. Deu um brilho. Tomara que esse casamento seja bem feliz. Não vai ser. Já deu. Tá bom. Obrigada, sogra. Agora eu vou trocar. Tá bom, gente? Vai, eu vou trocar lá pra gente. Nossa, mãe. Ela ficou muito linda, né? Ai. Queria eu. Meu casamento tivesse sido assim. Maravilhoso. Nossa, amor. Ainda bem que você apareceu na minha vida, viu? Eu não sei o que seria de mim depois do meu último relacionamento. Nossa, foi tão complicado pra mim. Eu fiquei sem chão. Mas, ainda bem que apareceu. Amor. Você tá escutando o que eu tô falando? Ai, amor. Desculpa, eu tô meio voada. É, eu tô falando com você. Você tá contando aí. O que foi que tá acontecendo alguma coisa? Amor, já tem quase dez dias que tá atrasada. Como? Não é o que eu tô pensando, não, né? É, amor. Tenho a possibilidade do Instagram. Sério, amor? Sério, eu comprei o teste. Eu tenho que fazer. Nossa, se a gente tiver um filhinho agora, depois de casados, eu vou ser o homem mais feliz do mundo. Então, vai fazer o teste, amor. Tá, eu vou lá. Ai, nossa, se ela tiver grávida, eu vou ficar muito feliz. Vou ser pai pela minha primeira vez. Não é possível. Eu tenho que falar comigo. Nossa, amor, e aí? Vai, fala. Eu tô até todo suado aqui. Vai, amor, fala. Você vai ser papai. Sério, amor? Nossa, eu tô muito feliz. Eu vou construir a sua família. Eu vou comprar presente pra ele ou pra ela. Nossa, amor, imagina a nossa filha ser japonesa igual você. Ia ser tão linda. Ou então o nosso filho. Se puxar a cor dos seus olhos, vai então melhor ainda. Nossa, amor, eu tenho certeza que vai nascer bem bonitinho. A gente encontrou pros seus pais. Sim, sim. Então tá bom. Você consegue arrumar alguma coisa? A gente prepara uma surpresa, pode ser? Então tá bom. O que, meu filho? Que você tá todo... Suado, tu... Ah, mãe, nada não. Ah, nossa, mãe. Vamos, 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 um segundo. Eu vou te falar. Eu vou ser papai, mãe. Eu vou ter um filho ou uma filha. Ela está grávida. Você quer dizer que você vai ter um filho? Como assim? Eu não tô entendendo. É, mãe, eu vou ser papai. Até agora a senhora não entendeu. Eu vou ser papai. Ela está grávida. Eu não tô entendendo, né? Porque, pra mim, é surpresa, né? Filho. Eu não quis te falar antes. Mas você era muito pequenininho. Eu tava passeando com você. Eu não sei nem como te falar. E você caiu. E aconteceu o que não era pra acontecer. Então você não pode ser pai. Mãe, para de brincadeira. Ela está grávida. É filho meu, sim. Filho, eu não tô dizendo se é seu ou de quem é. Eu tô dizendo que você não pode ser pai. Você é estéreo. Vou te provar agora. Não, não. Isso pode estar errado. Mas como assim? Aqui, ó. Eu não te contei, filho, mas... Não, mãe. Deixa eu te explicar. Não, mãe. Eu não te contei porque você era pequena. Eu nunca imaginei que você... O que aconteceu aí? Então quer dizer que ela tá me traindo, mãe. A gente se casou tem pouco tempo. Eu não sei nem como explicar. Mas deixa eu te falar. Você não lembra daquela queda que você levou a gente passeando. Eu nem sabia disso, mãe. Por que você não me falou antes? É porque eu não imaginava que ia chegar a esse ponto. Ela já aparecer grávida, né? Mas e agora, mãe? Filho, eu... Eu sou um amor muito grande por ela, mas... Nem eu quero me falar, não. Eu acho que ela tá te traindo, viu? E não sai com um nem com o outro, não, viu? É com vários, viu? E esse exame aí tá costando que você não pode ser pai. Então isso aí é traição, né? Então eu tô falando com você. Isso aí é estéreo. Nossa, mãe, eu tô muito triste. Ainda com raiva. Como é que a gente vai descobrir? Triste tô eu. E nós vamos descobrir sim. Vamos dar um jeito. Vamos lá. Então vamos, mãe. Que oportunidade é essa pra gente? Eu tenho uma surpresa pra vocês. Oi? Tem. E você tá grávida? Como você sabe, Sabrina? Você tá grávida, Nayane? Olha aqui, eu fiz até a surpresa. Tava preparando a surpresa pra nós? Sim, você vai ser mamã. Parabéns, meu filho. Tô orgulhoso de você. Não, pai. Parabéns você. Esse filho é seu, tá bom? Gabriel, de onde é que você tirou isso? Eu não tô entendendo. Ela que é sua mulher. Ela que é sua esposa. Eu não tenho nada a ver com isso, uai. Você tá ficando doido? Você... Por que você tá achando isso? Não preciso falar nada pra ele. Lembra um dia que você tava no escritório? Eu ia te dar uma notícia boa, que ele tava no dia. E você tava se pegando com essa aí. Mas você tá enganada. Isso nunca aconteceu. Eu nunca cheguei perto. Pra mim, ela é como se fosse a esposa do meu filho. Isso nunca... Nunca aconteceu, né, sogrinha? Eu nunca cheguei perto dela. Jamais. Eu nunca falei isso com você, meu amor. Eu te amo, você sabe. Expedita. É, né? Sogrinha, eu gosto muito da senhora. Eu jamais falei isso. Você não gosta de mim nada. O pior é esse daí. Trinta anos de casado jogado no lixo. Pra atender e me desrespeitar. Lógico que você já me traía. Mas eu pegar na minha própria casa já é demais. E você? Ai, 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 ai. Ela é só uma criança expedita. Opa! Mas alguma coisa? Mas alguma coisa? Eu sou estéreo. Eu não posso ter filho. E esse filho é seu. Enquanto você, pega e tem um paninho de bunda. Espaia da minha casa. Mas pra que isso tudo é expedita? Não aconteceu nada demais. Como que pode? Meu próprio pai fazer isso comigo e com a minha mãe. Anda! Mas... Expedita, vamos conversar. Anda! Não faz isso comigo. Eu não vou. Eu não vou, Expedita. Eu não vou. Eu não vou. Expedita, a casa é nossa. Nossa, nada. É tudo no nome do meu filho. O que você fez, Expedita? Seu cretino! Por que tá tudo no nome dele? Eu vou embora. Vai embora daqui. Vai embora. Olha, mãe. Me desculpa por tudo isso. Eu não sabia que ela ia causar problema pra mim e pra senhora. Filho, não liga não. Você é muito jovem por estar passando por isso. Deus por diante, ele vai ser muito feliz, tá? Sim, mãe.